Música Vamos começar mais uma novela pra marcha aí, mais socado no meio do mato aí Continuando né, continuando, tamo junto cambada, canal clandestino channel Clandestino sideline diretamente da terra da tia Beth Tô tocando aqui ainda pra segunda entrega daquela da madeira Ficou só um restinho de pau aí atrás Agora nós estamos indo lá fazer a última né, correndo, obviamente, contra o tempo Como de costume nosso Cuidado aqui porque a quina da calçada aqui é um pouco alta É, senão a gente pega a quina dela ali, olha lá É, nós manja das contas aí, tem que calcular certinho Descemos um morrinho aqui legal, aqui umas curvonas filé Mas Tava Deixei a câmera pra carregar um pouquinho né, porque Senão não dá pra fazer o resto da segunda viagem né A gente saiu ali de Ah, nem lembro a mão da cidade ali, mas Aqui agora a gente tá na A259, bem no sul né, o mar tava bem aqui do meu lado aqui E essa segunda entrega aí, pelo que eu olhei ali no Nos Google Maps da vida né É bem diferente com a praia Olhei no site, eles fecham às 5 O navegador tá Está nos dizendo que nós vamos chegar lá pras 4h15 Então Tem que ver se eles carregam né, porque geralmente mesmo que eles fechem às 5 Ah, eles tem os horários de carga e descarga né Raya Cidade Raya Agora são 3h41 Temperatura de 18 graus Como tá meio quente aí, a galera tá aqui Andando as motos aí Bem ali em cima do monte, tinha um restaurante né Bem legal, cheio de vaca na frente assim Praticamente era tipo numa Num buraco assim né E o restaurante embaixo Lotado Opa Oia Caralho mano Quase que nós trocamos E o meu tá agarrando de lá Quase nós trocamos retrovisor bicho Porra E aqui eu já vim já fazer uma entrega Bem aqui atrás aqui Cheguei aqui de noite Reconheci aqui também aqui Pelo canalzinho dos barcos aqui ó Então é uma estrada bem legal ali Mais pra frente ali Não sei se a gente vai passar por ela A gente passar por ela é legal pra caramba a estrada lá E eu não gravei porque tava Escuro já né Tava no período invernal Já tava de noite já Então não deu pra gravar ela Olha Olha Escabou que tá saindo por ali Folkston Tamanho da âncora Todo mundo Só a mulher que agradeceu Bande marmanja Bande corno Não agradeceu não Só a senhora que foi gentil Levantou a mãozinha Tipo ó Eu agradeço ó Obrigado Se não tivesse parado Eu passava por cima também Né não Nós tem um bicho grandão Quem tem um bicho grandão Tem que ser respeitado Eu tenho maior que o seu Como o meu é maior que o seu Eu sou mais foda Essas curvas assim é Bom que não tava em caminhão Se tivesse em caminhão Aí ficava melhor ainda Foi aqui mesmo que eu passei Aí ele bem vindo na frente Ele tem um chapadão É estrada bem apertada Mas bem apertada Cheia de curva E obviamente Aquelas valas né De um lado e do outro né Vai parou eu vou E aí 13 mil a Mercedes Maré está baixa Está tudo seco Já achei a estrada dela como é essa aqui Olha o tanto de carro atrás desse colega Com certeza ele veio bem devagarzinho Na maciotinha Quase certeza que ele veio bem tranquila O que eu falei Vai devagar é porra Não cabe carai Está vendo que eu tenho um trem desse tamanho não Não cabe Agora começa o rali Carga está amarrada Está em cima ainda Vamos embora E é foda aqui Já pega as duas faixas Jogou para um lado Jogou para o outro Então bora As ovelhinhas na beirada da estrada Aqui ainda não é a pior não Pior ali na frente Ali onde tem as valas Igual eu falei Eu tinha feito ela de noite Ela estava as tardezinhas escurecendo já E não deu para gravar A plaquinha ali está visando Veículos, drivers Lá de veículo Precisa ligar Para pedir permissão Para passar a linha do trem Vou parar aqui Para ligar lá Fala assim Posso passar? Aí ele responde lá Não, não pode Não, você não pode passar Não, não pode passar Falta 13 milhas Está uma curva bem fechada Já vou reduzir aqui já Já vamos jogar no freio motor Vamos puxar um para baixo Não precisa nem encostar o pé no freio Porque o freio motor é top Então vamos fazendo a curva acelerando Aí tem a parte com a buraqueira Ainda tem mais uma curva Freio motor Jogou para baixo Vamos fazer a curva do S Do Senna aqui Jogou para um lado Jogou para o outro Controla a carga A carga está em cima Meteu o pé Encarcou lá embaixo Vamos embora Opa, está vindo o caminhão ali Vamos devagar aí Porque eu não quero perder O meu retrovisor Eu preciso dele Rapaz, mas cada fino que tira Se o cara tiver o brioco meio frouxo Faz assim Nem chegando aí não Porque eu preciso de espaço Para virar aqui Senão não vira não Valeu Obrigado Região do Kent Rotatória Terceira saída Aí cai um aí Dá para ver já Olha lá Um já caiu na vala E é de um lado Do outro Tá uma de cá E uma de cá Opa Aquela é grande Passou E é o clandestino Levando a galera Para dar aquela passeada No sul da Inglaterra Plantaçãozinha Nos pés de planta Aí ó Como é que está verdinho Nos pés de planta Se eu não me engano Esse pau verde aí É um radar Tenho quase certeza É um radarzinho É um pardal verde Tem uma curva fechada Aqui para a esquerda Agora Quer ver? Quebrou um pouquinho Para a direita Mas vai ter uma quebra Violenta Vamos sair da quina Aqui Porque senão a gente carnavala Tem mesmo aí Aí o cara pensa Caralho O cara conhece a estrada Não, não Porque eu li aqui Aí quem está assistindo Pensa Porra O cara conhece Para caralho O cara conhece A estrada todinha Igual a mão dele Aqui é direção vesga Um olho para frente Outro olho no navegador As motocas aí Esse aqui é o vídeo Rali do voo Carregado com pau 10 milhas Está faltando 16 quilômetros Certinhos Acho que agora A parte boa Divertida Já ficou para trás Aqui agora Fica normal Já a estrada Aí lá na frente Acho que tem um retão É assim nem porque Eu estou olhando ele não Mas esse aqui É porque eu lembro mesmo Mas retão mesmo Tipo um diretão Assim que não Acaba mais Só que eu acho Que eu não vou pegar lá Porque eu tenho que Virar direito Em algum canto aqui Para descer Para o rumo da costa Porque a minha entrega Lá está bem Diferente com a praia Né? Tá bem Tá bem E eu antes de sair lá do último cliente que eu descarreguei, eu já dei uma controlada na estrada para ver como é que era, porque está bem pouco atrás e baixa a carga, duas cintas já dava mais, já passava de bom, fui lá e coloquei uma a mais já para ter 100% de certeza que não vai mexer nem nada, vai ficar tranquilinha ali, porque mesmo a gente pegando uma curva mais no embalo, obviamente sempre dentro do limite da segurança, vai tirar fora dessas plantas e sai quebrar o retrovisor, também mas ela não mexe né É aqui mesmo, se eu for direto aqui, eu vou sair lá em Ashford, que já é sentido para ir para casa, só que como eu não vou para lá, virar aqui à direita, como eu falei antes né, virar para o rumo da costa, Ashford M20, aqui fala Folkestone Height Lead, New Romney, Channel Tunnel, vamos sair lá, perdão os caminhões, sai lá do túnel que passa por debaixo da manga, 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 deco barbeiro, barbears, isso aqui é a cidadezinha de New Romney, o furgãozinho aí fodeu com todo mundo hein, ui ai ai, o pessoal já saiu tudo de lado já tem umas botiquezinha não, a manobra da tia ali, olha só que bosta pelo amor de Deus olha o Ivequinha do Corpo de Bombeiro olha o Ivequinha do Corpo de Bombeiro 2016 olha o Ivequinha do Corpo de Bombeiro 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 aqui é St. Mary's Bay aqui vem uma plaquinha ali atrás escrito Beach Beach olha o Ivequinha do Corpo de Bombeiro o azulão ali ali do lado o Marzão tá aí olha o Ivequinha do Corpo de Bombeiro olha o Ivequinha do Corpo de Bombeiro o Ivequinha do Corpo de Bombeiro olha o Ivequinha do Corpo de Bombeiro aqui também tem a paredezinha de contenção por causa das ondas então entra dentro das casas aqui esse murinho aí para segurar as ondas do lado de lá olha o Ivequinha do Corpo de Bombeiro e a minha entrega tá nessa rua aqui olha o Ivequinha do Corpo de Bombeiro como é que chama? JH Young a estrada tá mais baixa que a parede olha lá só dá pra ver beleza aí você abre a janela sente aquele cheirinho de água salgada né aquele cheiro de mar né muito topo já vamos de bicão aí já porque tá por aqui ó o parquinho ó o parquinho e até o parquinho tem até o parquinho Cadê a entrega? Cadê o cliente? Cadê? Cadê você? Aqui tem uma igreja, um pub. A gente tem um galpão ali na frente, vamos lá ver. Aí, Ang, já vi no furgãozinho lá. Ei, caralho, tem um caminhão lá dentro. O anel já tá saindo. Ah, mas aqui tem que entrar de ré, caramba. Eita porra. Vou jogar aqui no canto aqui. Tem que manobrar de líquido, senão não... Achei que dava pra virar lá dentro, mas não dá não. Vou lá perguntar e fazer manobra, né? Aqui tem que entrar de ré, galera. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero puxar ele lá pra trás, lá. No modo que... Já fica no jeito de eu... Entrar e puxar pra entrar, né? É... Puxar pra lá e já deixar no jeito de entrar, né? Vou puxar ele lá pra trás, lá. Que eu passei do portão deles, né? Então... Eu tô em cima da calçada aqui. Aí, ó. Que aqui, pelo menos, já fica... Já fica no esquema já, né? Só... Puxou aqui. Jogou lá. Entrou. Vamos esperar ali. Quem falou que ela tá acabando de carregar aquele caminhão que tá ali? Né? Dois minutinhos ele falou que sai. Aí eu posso entrar lá que ele me descarrega, né? O que o cara fez? O cara só buzinou ali e pronto, ó. Vim aqui... Aqui fora aqui pra dar uma mão, não, né? Vamos lá. Vou pegar a calçada aqui porque eu não tô vendo lá. Quebra mais um pouquinho. Aí, clandestino, meu filho, ó. Do jeito que eu gosto. Quinta. Ó. Olha aí, que massa. Tem um brejo aí do lado. E aí, olha aí que massa. Vamos lá, vamos lá. Operação concluída, com sucesso. Operação concluída, com sucesso. Carreta vazia. Está aí o brejo. Agora a gente sai. Vamos pegar para lá. Acho que é para lá que vai mandar para o rumo da rodovia M20. Eu dei um toque lá no homem, mas ele não atendeu o telefone. Primeira lei baizinha que eu encontrar aí, eu paro. Já vou ali na praia ali, dar um banho de mar. Com essa temperatura aí de 10 graus. Vai dar aquela molhadinha na bunda. Se tiver algum lugar para parar aí também, tem essa. Folkestone, Dover. Hoje foi correria, hein? Hoje foi correria. Bem puxada aí. Acho que é um farol isso aqui, ó. Olha aí a parede para segurar as ondas. Tem a leve impressão que acho que o nível do mar está mais alto que aqui embaixo. Ou na mesma altura e eles levantarem alto desse jeito e ir para não deixar vir para cá, né? Pode achar lugar para parar aqui. Não tem lugar para parar? Isso aqui é o bravo. Bom, tá aí, galera. Mais um vídeo aí com vocês aí. Mais uma entrega concluída com sucesso. Mais uma passeada com vocês aí de carona. Eu juntamente com o meu brother. Pra jovem, sai de lá. Vão ficando por aqui. Curtiu? Já sabe. Like para fortalecer a amizade. E o homem já está ligando. Beijo na bunda. Até a próxima. E fubó! Tchau, tchau. E fubó! Tchau, tchau, tchau! Tchau.